Olá vocês, seja muito bem-vindo ao canal do YouTube RCSW. Eu sou Rodrigo Chiosini e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como fazer uma montagem de correntes dentro do SOLIDWORK. Essa parte de montar correntes aqui dentro do SOLIDWORK sempre foi um assunto muito complexo, porque o SOLIDWORK não tem correntes na sua toolbox e ele também não tem uma ferramenta específica para a gente estar fazendo essa montagem de correntes. Para colocar correntes na montagem, a gente precisa fazer uma combinação de alguns recursos do SOLIDWORK para obter um resultado final. Esse arquivo aqui foi um inscrito do canal que tinha essa dúvida, ele acabou mandando esses desenhos aqui para mim, eu fiz a montagem da corrente, retornei para ele e depois em contato lá, eu perguntei se podia usar para gravar um vídeo, ele me autorizou. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses arquivos dele como base, remodelei eles e criei esse arquivo aqui. E acabei chegando nesse resultado aqui, ele tem um pouquinho mais, ele tem quatro engrenagens, para que a gente possa demonstrar de forma bem clara e não fique nenhuma dúvida como funciona esse sistema de montagem de correntes. Ele é bem simples, a gente tem que seguir algumas regrinhas antes, mas isso aí eu vou estar passando passo a passo para você. Agora se você já gostou da ideia desse vídeo, clique aqui embaixo no curtir e também compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, você pode escolher o Facebook, LinkedIn, Twitter, Google Plus ou todas essas demais. E para você que é novo aqui e ainda não está inscrito no canal, tem esse botão vermelho aqui, inscrever-se, é só você clicar nele e logo depois ativar o sininho, para que você receba sempre uma notificação do YouTube quando sair um vídeo novo no canal. Vamos lá, eu já estou com a minha montagem aqui, essa montagem ela precisa ter alguma, seguir algumas regrinhas básicas, eu vou estar explicando agora. Vamos começar aqui pela engrenagem, essa engrenagem que eu vou usar como referência, a forma correta é na hora de você já, quando você for projetar ela pela primeira vez, aqui no esboço, você já deixar o plano, um dos planos cortando o meio da engrenagem. Como isso não foi feito, eu não queria alterar muita coisa, o que que eu fiz? Eu criei um outro plano aqui, aqui no meio da engrenagem, esse é um ponto, eu preciso ter um plano de referência aqui no meio da engrenagem, que é o que eu vou utilizar para alinhamento da corrente. As engrenagens tem um grau de liberdade de girar, independente, essa está girando, essa também está girando, o esticador também gira, a gente olha lateralmente aqui, eles não têm grau de liberdade para o lado e existe o alinhamento das engrenagens. Isso aqui algumas restrições que a gente tem antes de começar a fazer a montagem da corrente aqui no sistema. Continuando aqui ó, eu vi as submontagens, que seria o elo fêmea e também o elo que seria o macho, que vai por fora. É interessante deixar eles assim separados. Bom, agora antes de começar, vou dar dois recadinhos para você. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a desenhar essas engrenagens de corrente, utilizando a toolbox do Solidworks. Aqui no canto superior direito, está aparecendo um card que vai te direcionar diretamente para esse vídeo. Você pode assistir ele depois, é um vídeo muito interessante. Outro recadinho que eu quero deixar para vocês, é que aqui na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando esses arquivos aqui, para que vocês possam fazer o download e estar acompanhando essa aula junto comigo e realizando esse exercício. Bom, eu já estou aqui com o meu conjunto pré-configurado e agora a gente vai dar início ao recurso. A gente vai vir aqui ó, na aba de montagem, escolher a opção recursos de montagem, correia polia. Agora aqui nesse campo, componentes da correia, eu vou vir aqui na engrenagem, eu vou escolher qualquer face circular dela. Automaticamente, o Solidworks, ele já vai criar aqui ó, uma pré-definição aqui de como vai ser a correia. Porém, ele está usando esse diâmetro meu de referência. Eu preciso alterar esse diâmetro aqui, para o diâmetro primitivo da engrenagem. Esse diâmetro primitivo aqui é 42. A gente pode ver aqui ó, ele já ficou maiorzinho aqui. Feito isso, clico nessa caixa de seleção novamente e vou para a próxima engrenagem. clico novamente nessa face, ele vai me pedir o diâmetro primitivo novamente. Eu vou informar aqui de 42. E aqui ele já deu, ele já fez aqui ó, uma prévia de como vai ficar a minha corrente. Clico novamente aqui na caixa de seleção, informo o próximo item, que é o esticador. Ele já fez aqui ó, uma pré-visualização de como vai ficar. tá? Ah, ele tem essas setinhas aqui, eu vou explicar para vocês o para que serve cada uma. É para inverter o lado da polia. Mas aqui ele tá ficando certo, não tem necessidade de a gente tá invertendo. Continuo aqui ainda ó, escolho a próxima engrenagem. Ah, nesse daqui eu esqueci de alterar o diâmetro, né? Então esse diâmetro aqui ele é 35. Clico na próxima engrenagem, o diâmetro dela é 42. E olha aqui o que aconteceu. Ele tá mandando aqui ó, ela vem, dá uma volta e vem para cá. Eu não quero que seja assim, para que ela passe por trás. Então é só eu pegar e dar um clique nessa setinha aqui ó, e ele automaticamente inverte o sentido da correia. Qualquer uma que eu clicar ó, ele vai inverter, ok? Então isso aqui você tem que analisar na hora de que você estiver montando o seu projeto. Então vamos lá, vamos dar continuidade ó. Clico novamente aqui, escolho a próxima engrenagem, diâmetro primitivo dela 42. Ele fechou aqui ó, porém tá faltando essa última engrenagem. Repito o processo novamente. Eu posso escolher qualquer faça cilíndrica aqui, pode ser essa, não tem importância. Ele novamente fez aquela volta na polia, basta eu clicar aqui, nessa setinha, ele vai virar ela para o lado contrário. E agora aqui eu informo o diâmetro primitivo dessa engrenagem maior. Feito isso, eu já tenho o perfil de como vai ser a minha corrente. Agora aqui ó, plano do local da correia. Isso aqui que é muito importante. Lembra no começo da aula que eu mostrei o plano dessa engrenagem aqui? Então é justamente para isso, para a gente definir o meio da onde vai ficar as correntes. Então eu clico nele aqui, eu vou abrir a minha árvore de projeto. Eu vou escolher aqui qualquer uma da engrenagem aqui, né? que é essa daqui. E eu vou escolher o plano aqui ó, aquele plano que foi criado anteriormente. Ele já deslocou a correia aqui ó, para o meio da engrenagem certinho. Posso confirmar e o esboço da correia já está pronto. Ok pessoal? Então feito isso, eu já tenho aqui ó, a gente pode olhar aqui na árvore do projeto. Eu já tenho o item aqui, correia. E ele me determina aqui já o comprimento dela em milímetros. Ok? Dois metros e trinta, aproximadamente. Bom pessoal, feito isso, eu já tenho o meu esboço aqui, da onde vai estar passando a minha corrente. Tranquilo? E agora a gente vai adicionar esses elos aqui ó. Um pequeno detalhe, eu já criei aqui ó, se você prestar atenção, quer dizer, eu alinhei ele, eu deixei o plano frontal do meu elo, tanto nesse quanto esse, eu já deixei o plano frontal aqui ó, no meio deles, para que eu possa usar de referência, que está alinhando com o plano frontal da engrenagem. Beleza? Isso aqui é uma outra restrição que eu acabei não passando lá na frente. Então, agora bem simples ó, já estou com a minha montagem aqui, já tenho o perfil. Na aba de montagem, eu vou vir novamente aqui ó, o padrão linear de componentes. Vou escolher essa última opção, padrão de componente em cadeia. Ele vai me dar aqui ó, três opções. Ok? A gente vai usar essa última opção aqui ó, conexão entre as articulações, correto? Agora aqui a gente vai escolher o caminho. Para escolher o caminho, você vai clicar nessa caixa aqui ó, selection management. A minha já está selecionada aqui ó, essa opção de perfil fechado. Se eu tiver selecionado aqui, perfil aberto, ele não vai dar certo. Você tem que selecionar aqui ó, essa opção de perfil fechado. E agora sim, você vem aqui embaixo, no perfil da correia, escolhe esse esboço. O esboço aqui da correia, ela já está selecionada. Ok, então já selecionei aqui o esboço. E agora descendo aqui ó, a gente tem aqui ó, grupo de cadeia 1, que vai ser usado para um desses elos. E o grupo de cadeia 2, que a gente vai apelitar eles, que vai ser usado para o outro. Beleza? Então vamos lá, bem simples. Vou escolher a minha entidade primeiro. Posso escolher tanto aqui na árvore, ou posso clicar nela aqui diretamente. Eu vou escolher, vou escolher aqui na árvore. Selecionou. Ele vai me pedir os dois pontos de articulação, que vão ser esses daqui ó. Dá para ver bem pelo desenho aqui. Vou escolher esse. Clico aqui nessa face circular. E o outro, clico nessa outra face circular. Agora ele vai me pedir o plano. O plano é aquele plano frontal que está bem no meio aqui da minha peça. Eu vou expandir aqui a minha árvore. Ok. A roela. O meu plano frontal é esse daqui. Seleciono ele. Já está ok. Agora eu marco aqui ó, essa segunda opção. Grupo de cadeia 2. Escolho o outro elo aqui, que seria o elo macho, né? E novamente eu repito o mesmo processo. Escolho uma das faces circulares de articulação da corrente. Escolho a outra face circular de... Escolho a outra face de articulação da corrente. E novamente ele vai me pedir o plano aqui. Eu vou abrir aqui a árvore de projetos e vou escolher o plano frontal. Feito isso, a gente já tem uma prega aqui ó. Olha que bacana. Do que vai acontecer. Eu tenho essas duas opções aqui ó. Vou deixar marcado dinâmico, que é para que a corrente tenha movimento. Agora eu vou subir essa barra de rolagem. E eu posso estar colocando a minha corrente manualmente, aumentando aqui ó. Agora olha que bacana. Conforme eu aumento aqui ó, a minha quantidade. Ele vai preenchendo automaticamente a corrente pelo caminho. Vou aumentando até chegar lá. Só que o que acontece? Se eu aumentar manualmente, na hora que chegar aqui no final ó. Ou vai passar. Ou vai faltar um. Como que eu faço para resolver isso? Basta, ao invés de você colocar as quantidades aqui. Você marcar essa opção ó. Caminho do preenchimento. Ele vai preencher todo o caminho. Olha que simples. Vou até tirar aqui ó. Um pouco dos elos de corrente. Para que você veja essa opção funcionando. Eu vou marcar aqui ó. Caminho do preenchimento. E automaticamente o Solidworks preenche tudo. Basta confirmar. E aqui eu já tenho a minha corrente montada no Solidworks. O que acontece agora? Se eu mudar a posição de qualquer uma das engrenagens. Ou do esticador aqui ó. Vou mudar do esticador que fica mais fácil. A corrente ela aumenta ou diminui. Conforme o meu posicionamento. Vou mudar a posição aqui do esticador. Você deve estar perguntando agora. Ah o seu. Mas não está. A corrente não está aumentando junto. Por que que ele está acontecendo isso? Como tem muito recurso gráfico envolvido aqui. Você vai precisar de uma máquina muito potente. Para que a hora que você mude aqui. Ele já mude automaticamente a corrente junto. Como a minha máquina. Eu estou no notebook. Ele não é assim tão potente. O que que acontece? Você vai ter que dar. Um review nele ó. Quando eu clicar aqui ó. Nesse sinalzinho. Vermelho e amarelo aqui ó. Ele vai dar o review. Vai reconstruir o arquivo. E vai atualizar o modelo. Beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela ficou um pouco mais. Mais extensa. Porém. Ah. Eu tentei explicar tudo. Bem facinho. Passo a passo. Para que vocês possam. Conseguir fazer. Ah. Lembrando. Aqui na descrição do vídeo. Tem o link para você fazer o download dessas peças. Eu não vou deixar a corrente pronta. O que que eu recomendo para você. Primeiro. Assista esse vídeo inteiro. Depois. Baixe o arquivo. E você vai assistindo ele. Pausando. Comando a comando. E você vai fazendo junto. É isso aí pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima vídeo aula. Tchau.